Que é essa ideia de cortar, vamos dizer, de intercalar narrativas, né? É uma escolha, por falar em escolhas que a gente faz, e que cobra o seu preço. E um desses preços, que eu acho que principalmente essa ideia de uma certa confusão que você instala, né? No pensamento do leitor, que você pode querer fazer ou pode querer não fazer. Eu sou um cara que já testei de tudo, já fiz de tudo nas minhas obras. Fiz romances mais populares, mais fluídos, e romances muito mais desafiadores para o leitor. Um pouco para entender que leitor é esse, né? A gente não sabe quem são as pessoas. Eu acho que cada vez menos, acho que está cada vez mais claro que a gente não sabe em que mundo que a gente vive, não é mesmo? Então, eu acho que ter uma marcação, lembrar o leitor de que existe um corte aí, não é necessariamente subestimar o leitor, entende? Eu achava isso, que era subestimar, que a gente não tem que subestimar. Mas eu acho que, se a gente puder, eu acho que a gente não precisa complicar desnecessariamente a vida do leitor, é isso. Eu já usei de itálico para fazer, no Estado Vegetativo, meu primeiro romance, eu recorri ao itálico, isso serviu, isso ajudou, né? É um livro muito... ninguém tem dificuldade para ler esse livro, né? Agora, o Dionísio em Berlim, que tem muitas vozes, muitos personagens, tem um personagem que tem vários nomes. Isso gerou, sim, é muito desafiador para o leitor, né? Pode fazer, nossa, não, mas isso é um detalhe. Mas, enfim, para o leitor não é um detalhe. Mas o que eu tenho visto muitas vezes é, vamos dizer, a instauração de uma confusão desnecessária. Mas o que eu tenho visto é, vamos dizer, a instauração de uma confusão desnecessária.